Capítulo 6, o embarque na plataforma 9 e meia. Plataforma 9 e meia? O Brasil traduziu Harry Potter errado? Fala aí, bruxões, beleza? Eu sei que em algum momento você já se fez essa pergunta. E depois que você teve a resposta pra ela, você ficou dando xiliquinho porque a tradução de Harry Potter não seguiu fielmente alguns termos e nomes. Esse vídeo é especialmente pra você. Harry Potter é a saga mais vendida do mundo, ultrapassando 500 milhões de exemplares vendidos. A história do jovem órfão que descobre ser um bruxo foi vendida em mais de 200 países e traduzido pra mais de 61 idiomas, incluindo latim e grego antigo. Os três primeiros livros de Harry Potter chegaram no Brasil no mesmo ano. Publicados pela editora Arroco no ano de 2000, eles foram traduzidos por Leah Wyler. Inclusive, a Leah Wyler faleceu no finalzinho do ano passado. Tradução nunca é algo fácil ou preciso. É necessário um alto grau de conhecimento e até, eu diria, habilidades técnicas. Uma tradução é bem sucedida quando o seu resultado é compreendido pelas pessoas que leem e parece que aquilo foi escrito na língua dela mesmo, sabe? Parece que o original foi escrito em português, por exemplo. Uma tradução ao pé da letra geralmente não fica tão boa porque existe uma pequena coisinha chamada aspecto cultural. Harry Potter é um livro britânico. Então, muito do que tem em Harry Potter é da cultura britânica. Óbvio que é rico em várias culturas, como mitologia e folclores. Mas a gente tá falando especificamente da cultura dos personagens. Por exemplo, o Hagrid, ele tem todo um jeito de falar que é todo cultural. Isso no idioma original. Que traduzido acaba meio que se perdendo. Então, por isso, coisas devem ser adaptadas. Harry Potter apresenta algumas dificuldades na tradução bem peculiares, bem específicas. Como eu disse, o próprio ambiente cultural, que é diferente, né? Dos países para os quais foram traduzidos o livro. Várias formas de falar e expressões são regionais. É necessário bastante criatividade do tradutor. Por exemplo, o próprio nome Nocturne Alley não tem uma tradução. É uma junção de palavras no idioma original que dá sentido a uma coisa. Nocturne Alley foi traduzido aqui no Brasil como Travessa do Tranco. Não é uma tradução literal. Foi algo que a Leah Weiler adaptou. Porque no original, no idioma original, o nome Nocturne Alley, ele sugere uma coisa torta, distorcida. Algo escuro, sombrio, que oferece medo. Por exemplo, pensive, que é a penceira, né? Que aqui no Brasil ficou como penceira. É uma junção de duas palavras também. Pensive, que significa pensativo. E sieve, que é uma espécie de uma bandeja para se peneirar alguma coisa. E a penceira nada mais é do que uma bacia para se armazenar pensamentos. Então, aqui no Brasil, ficou penceira. Outro exemplo de tradução que precisou ser adaptado em Harry Potter é o nome do próprio Voldemort. O nome de Tom Riddle, o nome completo dele. No original, é Tom Marvolo Riddle. Com isso, a gente tem o anagrama lá. Lembra quando o Tom Riddle mostra em Câmara Secreta? Tom Marvolo Riddle. Ele agita a varinha. As letras se reencaixam ali, se reorganizam e formam a frase I am Lord Voldemort. Pois é, não é em todo idioma que isso iria funcionar. Teve tradutor que preferiu deixar o original e colocar entre parênteses a tradução. Como no caso de Portugal. Mas também teve tradutor que teve o feeling de adaptar e mudar. Por exemplo, aqui no Brasil, se você pegar lá o seu livro de Câmara Secreta você vai ver que o nome do avô do Tom Riddle não vai ser Marvolo. E sim, Servolio. E o nome do meio do próprio Tom é Tom Servolio Riddle. E quando o anagrama é feito, a gente tem a frase Ex-Lord Voldemort. Então foi adaptado pra poder funcionar. Ah, mas não precisa mudar, né? Pra que mudar? Deixa original. Tá, poderia ter deixado original. Mas existem coisas que são adaptadas pra facilitar pro leitor. Por exemplo, Plataforma 9 3 Quartos. No Brasil, é Plataforma 9 e 6. Primeiro, Harry Potter é um livro infantil. Entre muitas aspas, né? Porque a gente sabe que se trata de uma parada bem maior do que uma obra infantil. Beleza, primeiro ponto. Eu li Harry Potter a primeira vez com oito anos. Imagina aí você com seus oito anos, nem aprendeu fração ainda na escola, nem nada do tipo. Vai lá e lê Plataforma 9 e 3 barra 4. Aí você corre lá, pergunta pros seus pais o que é. Entendeu? Gera uma dificuldade. Agora, Plataforma 9 e 6. Escrito lá por extenso, bonitinho. É fácil, mas fácil. Sem contar que tem toda a questão da adaptação pra cultura da língua que foi traduzida. Aqui no Brasil, não é comum se usar... Ô, me vê... 9 3 quartos aí, de não sei o quê. Ah, aquela Plataforma 9 3 quartos. Não, não é comum. Aqui no Brasil, a gente usa sempre o número inteiro e o meio. Ah, tem 1 metro e meio. Não, tem 2 metros e meio essa parede aqui. Eu duvido que você chegue, a não ser que você seja um arquiteto. Que você chegue e fale, essa parede tem 2 e 3 quartos vírgula 6. Nem sei se existe isso. Existem muitas outras palavras que foram adaptadas, né, em Harry Potter. E não é só aqui no Brasil não, viu? Se você acha que, ah, o Brasil destruiu com Harry Potter, porque traduziu tudo errado. Mano, primeiro, você nem pode pensar que traduziu tudo errado. Se você entende e consegue ler em inglês aí, beleza, parabéns pra você. Mas tem gente que não. Então a gente tem que parar de ser um pouco egoísta e pensar um pouco no geral, sabe? Vários outros países também adaptaram. Por exemplo, o anagrama lá, o nome do Tom Riddle. Teve país que o nome ficou Vandrolo. Na versão hebraica, se eu não me engano, é? Na versão hebraica, o Marvolo foi mudado para Vandrolo, pro anagrama poder encaixar. Estragou a história? Não, não estragou. Você que é pentelho aí, fica enchendo o saco na internet. Quer ver outro nome que foi adaptado? Banco de Gringotts. Aqui no Brasil é Gringotts, né? Só colocou o E no final e o S e tirou um T. No idioma original é Gringotts com dois T's S no final. Aqui no Brasil, Gringotts com um T e S. Uma adaptação tranquila, né? Não mexeu muito. Agora, você sabe como ficou em norueguês? Flirgot. Nocturne Alley, por exemplo. Que aqui no Brasil é Travessa do Tranco. Em Portugal, se chama Rua Bate e Volta. Teve país que mudou até o próprio nome de Hogwarts. Por exemplo, na França, Hogwarts não se chama Hogwarts. Se chama Poudlard. Eu nem sei se a pronúncia correta é essa. Deixa eu ver aqui. Google... Poudlard. Obrigado, moça do Google. Poudlard. Ou seja, mudou completamente. Não existe Hogwarts na França. Existe Poudlard. O nome das casas também mudou em alguns países. Aqui no Brasil, só ficou Grifinória. Não é tão diferente. Ah, do original aqui é Gryffindor. O francês também não ficou tão diferente. Foi Gryffindor. Eu tô falando... Minha pronúncia é muito boa. Você vê, nem precisava falar assim. E nem é boa, nem sei se tá certo também. Ah, mas olha lá. Mudou o nome das casas, mano. Nada a ver. Nada a ver isso daí, meu. Vou bater nessa tecla de novo. Imagina você com nove anos lendo Hufflepuff, por exemplo. Você ia saber ler Hufflepuff? Não ia. A não ser que você estude inglês na escolinha de inglês desde dois anos de idade. Olha o quão mais fácil para uma criança seria ler Lufa-Lufa do que Hufflepuff. Eu mesmo só fui aprender Hufflepuff na pronúncia quando eu vi o filme. Porque sim, eu li Harry Potter antes de ter filme. Eu sou dessa geração aí. Imagina só a minha idade. Pra você ter noção, sabe como que se fala Lufa-Lufa em finlandês? Puskupu. Oi, de que casa você é? Eu sou da Puskupu, mano. Mais do que nome de lugares foram traduzidos. O nome de algumas pessoas também foram adaptados. Por exemplo, Tiago. Aqui no Brasil é Tiago, né? Mas em inglês é James. Isso daí não é de Harry Potter. Essa tradução de Tiago, de James Tiago, é histórica. É historicamente muito mais antiga. Ela tem muito mais a ver com o contexto histórico do que com a tradução propriamente dita de Harry Potter. O nome Tiago vem de Yaakov. E em algum período, Yaakov se tornou Santiago. E aí depois tiraram o San, só ficou Tiago. Yaakov também tem variação de Jacobus, que em algum momento virou Jacobus, que em algum momento virou James. Então essa parada dessa tradução de James pra Tiago é muito antiga. Quem souber, inclusive, explicar melhor do que eu expliquei aqui agora, pode comentar aí embaixo que eu vou ficar muito agradecido. E aí entra toda aquela coisa cultural que eu falei das traduções, né? Você imagina, você tá lá... Estamos supondo a realidade, que aqui no Brasil a maioria das crianças não tem noção de como se pronuncia as coisas em inglês. Tá lá lendo James Potter. James Potter. Então adapta pra Tiago, que já é uma tradução que existe. Qual que é o problema? Eu bato sempre nessa tecla, eu defendo a Lio Eiler. Porque tem gente que fala que a tradução dela é ruim, que não foi uma tradução bem feita. Cara, eu discordo totalmente. Foi graças a Lio Eiler que eu pude ler e entender Harry Potter. Então deixa o meu agradecimento. A Lio Eiler vai o meu muito obrigado pela tradução que você fez. Porque além de ter acesso a Harry Potter, eu pude entender na minha idade Harry Potter. Então é isso, meus bruxos. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui, porque vai me ajudar. Ajuda pra caramba, ajuda de verdade. Se você não era inscrito aqui no Caldeirão Furado, deixa de ser trouxa e se inscreva. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Você vai lá, se inscreve, ativa a notificação, que fica tudo certo. E aí você vem aqui toda semana pra assistir alguma coisa sobre esse universo mágico incrível criado por J.K. Rowling. Encontrei uma opção. Anima, Nanda, animação, sua festa com mais diversão. Em Rua Maceió, em São Gonçalo. As tecnologias vão matar os humanos, ó. Você viu? Sozinha aqui ativou a Siri do celular. Sozinha. Bom, é isso, meus bruxos. A gente se vê num próximo vídeo e até lá, Malfeito Feito.